O preço da carne bovina está lá nas alturas? Isso não é novidade não, né? Mas a boa notícia é que os cortes conhecidos como carne de segunda tiveram pequena queda no valor. Aí, Lamonier, pode comer a langanha? Mesmo assim, os comerciantes que trabalham no ramo de restaurantes precisam fazer malabarismo para o valor não afetar as vendas e a qualidade dos pratos oferecidos, né? A reportagem está aqui, pode balançar. A pequena redução foi notada no valor de cortes chamados de segunda. A carne de boi, que segue em alta, são as peças nobres para churrasco, que mantém o preço elevado para o bolso do consumidor. E isso tem uma explicação, segundo este economista. É diferente do consumidor, né? As pessoas têm disposição de pagar um corte melhor. E também são carnes com produção menor, né? A quantidade é menor, então faz com que esse mercado seja bem diferenciado em relação à carne de primeira e carne de segunda também. No açougue, o momento não é para se comemorar. A desconfiança é que no final do ano os valores se tornem mais salgados. Houve uma queda aí um pouco no porco, né? Mas assim, também pequena, mas já é visível para o cliente. A carne de boi também teve uma queda no mato, pequena também. Mas isso ainda não chegou ainda a nós devido a... Matador tem a suspesa, né? Tem todas as suas... Essas contas a pagarem, né? Então não tem como abaixar agora, não. Eu acredito que não. Mas eu acredito que vai ficar estável até o final do ano esse valor. Uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro aponta que os preços das carnes bovinas tiveram leve queda no mês de julho. Porém, o valor da picanha continua salgado. E o quilo da peça nobre pode chegar a 189 reais, com variação de 278%. A picanha é uma carne procurada e ela tem a variação de preço muito grande do mesmo produto. Então vale a pena, quem tem condições, procurar alternativa de aonde comprar, porque vai conseguir preços diferenciados. Para o comerciante, manter o sabor do prato no cardápio requer jogo de cintura. A porção tradicional de carne na chapa, que serve até duas pessoas, se for reduzida, o cliente reclama. Se troca a carne, influencia no paladar. Para que esse prato chegue à mesa do cliente, num preço mais acessível, entra o trabalho específico da Thais, que tem que colocar tudo na planilha para poder tentar quebrar um pouco o preço com o fornecedor para servir bem o cliente, né Thais? Isso mesmo. Nosso objetivo é atender o cliente, né? Então é um problema que nós já estamos enfrentando já há meses e com isso sabemos também, né, a dificuldade da população com o produto. Nós ampliamos um novo cardápio com outros tipos de carne, calabresa, frango, macarrão na chapa e também o franguinho frito empanado. Essas opções são para poder atender a todo o bolso? A todo o gosto. Então o cliente pode vir, ele pode ficar tranquilo, porque até então nós estamos com o objetivo até mesmo de estar ajudando o consumidor, porque sabemos que isso não afeta apenas os empresários, mas toda a população. De acordo com o economista, o comércio exterior influencia no preço interno. Produtores tendem a ofertar a moeda estrangeira, frente à desvalorização do real. Resta ao consumidor substituir a carne bovina. É uma tendência, né, com a queda da produção, aumento da soja, aumento do milho, tudo isso que serve de alimento para o gado em função da entre safra. Então quem tem condições de comprar um pouquinho mais pode começar a pensar nisso aí. E aí, tá vendo? Tem quanto tempo você ainda chamar para o churrasco lá, Mani? Não, ser sincero. Não, eu já estava preparando para deitar sábado, eu estava dando às nove e pouca da noite, eu falei, vou dormir mais cedo. Um amigo meu falou, você não quer passar aqui em casa, nunca vou fazer um churrasco com os amigos. Eu corri para lá, o Arthur. Não, amigo, é o Jacques Keller. Não, esse é meu amigo, Jacques Keller, amigo do peito, né, Jarão? Não, e eu morrendo de sono, eu falei, não, que falou assim, eu vou assar uma picanha. Eu falei, o quê? Pulei e fui lá. Aí, fiquei lá umas duas horas, comi uma carninha e vim embora. Não gastei dinheiro, não comprei carne e não precisei comer carne. Segunda que eu comi foi picanha e tá caro mesmo, viu?